Fala galera do canal, Thiago na Resenha, vem comigo nessa. Galera, hoje eu vou apresentar para vocês essa caixa que vocês estão vendo, essa mesma. Eu comprei do meu caro amigo Eduardo, ele me vendeu aquele clássico Motoman cor-de-mostarda da antiga Motorradio, então bora conferir comigo, gente? É por isso que eu falo galera, que tem amigo tem tudo né, então vamos ver onde que o Eduardo mora, eu tô curioso para saber. Pronto galera, declaração de conteúdo, vamos lá, ele colocou aqui um Motorradio de Motoman, agora sim a data que ele depositou, Garça dia 8 de Fevereiro de 2024, cara, minha mão tá coçando para colher logo essa embalagem aqui, gente, demorou. Pronto gente, agora vamos ver a surpresa que o meu amigo Eduardo separou para nós aqui. aqui, bom, aqui já tá, olha só, olha gente, aqui tá ele, vamos conhecer agora o clássico. Pronto galera, o Eduardo tinha me falado que na parte superior dele tem uma varia, acho que por isso que ele deixou bem evidente aqui para eu estar conferindo logo de cara, ele perguntou se tinha algum problema, eu falei que não, ó, vocês estão vendo aqui o liga-desliga, a entrada de fone de ouvido, agora vamos lá gente, vamos abrir o principal conteúdo, ah, lembrando que vem que esse Motorman, antiga Motorradio, ele veio a alça tiracolo, certo? E para você que tá chegando agora, eu já tenho uma coleção descrição dessa linha aqui, não, eu me equivoquei, desculpa gente, eu me equivoquei, eu pensei que era uma alça tiracolo, mas não veio gente, ele me mandou essa alça aqui mesmo, da antiga Motorradio, que é do Dunga, Dunga 3 né, no caso, mas tá valendo, vamos ver se é isso mesmo, é isso mesmo gente, ó, a embalagem é isso aqui que ele mandou, e bom, a tampa traseira gente, a tampa traseira dele tá incrível, olha só a serigrafia aqui para vocês verem, ele apenas duas faixas, MFM, a tampa dele interessa, tem essa marca aqui, parece que é uma marca de tinta, mas tudo bem, aqui embaixo tá um pouquinho rachado, acho que ele tentou colar também, ó, tá vendo? É um rádio que tem mais de seus quarenta anos, tá gente? Aqui é o volume linear, vocês estão vendo que o E é esquerdo, o D é direito, os dois estão na mesma pegada aqui que vocês estão vendo, a mesma posição né, do volume linear, que ele é descorregar, aqui em cima já apresentei para vocês essa variação que tem, veio esse, essa alça aqui mesmo do Dunga, Dunga 3, mas tá valendo, tá gente? Olha a serigrafia gente, vamos ver a serigrafia desse rádio, bom, o logotipo do motor rádio tá pagado, mas dá para ler que é motor rádio, tá gente? A serigrafia do Dunga dele tá incrível, tá linda, como vocês estão vendo ali que ele é estéreo, RPS M21, que é o modelo desse Moto Man, tá dizendo aqui que ele é uma série especial, tá vendo gente? Brasil tetra né, da década de 1080, o FM dele começa de 90 MHz, termina no 106 MHz, os mais atuais terminam no 108 né galera, vocês estão vendo que isso aqui termina no 106, e o interessante que esse aqui começa no 90 MHz, os mais atuais em 88 MHz, mas vamos lá, o AM dele começa no 54 KHz, termina no 160 KHz, bom, aqui é uma uma tela falsa, imitando uma tela de alto-falante, igual dos Dunga 3, aqui é a serigrafia gente, do Moto Man, ele se trata de um OK Man em formato de um rádio portátil, olha lá, ele é um Moto Man, é um receptor estéreo, analógico naturalmente, mas agora gente, vamos lá, eu vou abrir aqui embaixo com essa chave de fenda, para que a gente conheça o interior desse rádio aqui, que eu acho que é a uma cereja do bolo, como dizem os mais entendidos aí, primeiro vamos para o party gente, eu vou mostrar a tampa dele, a tampa dele não veio nem um CQ, não tem data nenhuma certo, provavelmente essa primeira leva aqui, a primeira fase aqui de 82 a 84 tá gente, essa cor mostarda que bizarra de época é muito raro tá, faltava essa raridade aqui para minha coleção, por isso que meu caro amigo Eduardo me ligou via zap, a gente conversou bastante, fizemos um preço aí, ele me deu um preço, eu falei outro por causa do frete né gente, ele fez pelo Mercado Livre e comprei pelo Mercado Livre, então tá bom gente, vamos conhecer agora o interior desse Moto Man, olha só gente, para vocês que gostam de ver o o interior do rádio igual eu, a antena ferrite, o variador de sintonia, aqui a parte de dentro do volume linear, o seletor de chaveamento de faixas a MFM, olha só esse processador que tem aqui gente, nessa central aqui da placa dele, bom naturalmente essa, esse compartimento, esse compartimento de pilha não é que não é dele, o dele seria incolor, vocês estão vendo que já tá remendado aqui a parte que faz a fiação do compartimento de pilha, ele deixou, olha que interessante gente, interessante aquele compartimento, não sei se foi o Eduardo que fez esse esse detalhe, mas tá bem, tá bem interessante aqui para a gente puxar aqui ó, e vocês estão vendo que tem sinal de ousa naturalmente, mas vamos lá gente, vamos, vamos, vamos atacar aí, vamos conhecer o rádio agora, galera, tudo pronto ó, já estou com as pilhas aqui em mãos, eles aqui, olha ele aqui, já aberto aqui para vocês verem, então, vamos sintonizar ele agora no FM, gente, aqui tá o fone de ouvido, agora vou espetar ele nessa entrada A que vocês estão vendo aqui, tá vendo, aqui ele tem o chaveamento liga-diga, já vou ligar, liguei, ele deu a reação que está falando, eu vou pegar esse fone aqui, vou pôr no alto-falante do celular, para vocês ficarem escutando tá tocando muita música agora hein, ó, o ledzinho aceso lá gente bom, então tá aqui o FM, o FM dele tá funcionando, agora sim, vamos ver ele no AM, galera, o que eu vou fazer agora, agora do FM, vamos para o AM, já coloquei ele no AM, o mesmo procedimento galera, vou pôr esse fone de ouvido aqui no microfone do celular, na parte frontal do celular, então vamos lá, vou mudar agora ele de faixas, tá funcionando, tô com a música aqui ó, tá pegando a AM aqui hein gente, olha o AM dele tá bom hein gente, pena que é um Walkman né, dá para vocês ouvirem direito, e é isso aí gente, o AM dele é isso aí, ó gente, opa, tô aqui apreciando a antena 1 aqui no meu clássico Motoman, da antiga motorradio, olha aqui ó, já tá ligadinho, eu aqui ouvindo no meu ouvido direito e esquerdo, e é isso aí gente, o próximo vídeo que eu vou apresentar para vocês, o rádio da TV do mês de abril de 2024, vai ser uma TV Sharp de 20 polegadas, e um rádio motorradio, Moto Braz, com o visor digital, então até o mês que vem gente.